Boa tarde, amigos e amigas, é o Oswaldo, novamente vou cantar a música agora do José Orlando Carabinho. Olha meu amor, não sei porquê, eu fui gostar de você tanto assim, Quando eu me encontro com você, parece até que eu vou explodir, E alegria o meu coração, bate, bate, bate a mais de mil, Você não vai nem acreditar, quando eu vejo você, sinto até um calafrio, Porque eu te amo, te quero, te chamo, vem meu amor, Porque eu te amo, te quero, te chamo, vem meu amor, Eita, forrozão de 80, até a década de 80, Presença do Trão Lima, o tomo do karaokê, Olha meu amor, não sei porquê, eu fui gostar de você tanto assim, Quando eu me encontro com você, parece até que eu vou explodir, E alegria o meu coração, bate, 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 bate a mais de mil, Você não vai nem acreditar, quando eu vejo você, sinto até um calafrio, Porque eu te amo, te quero, te chamo, vem meu amor, Porque eu te amo, te quero, te chamo, vem meu amor, Porque eu te amo, te chamo, vem meu amor, Porque eu te amo, te quero, te chamo, vem meu amor, Eita, forrozão! Valeu, Flávio, obrigado! Feliz Natal para todos! Valeu, abraço! E aí E aí